Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma maionese caseira. Nós vamos precisar de duas gemas cozidas e uma gema crua, óleo, vou utilizar esse de girassol e sal. A gema crua já está aí na minha xícara e aí eu começo a misturar bem, deixar bem homogêneo a gema crua com a gema cozida. Importante lembrar que é bom que o seu ovo esteja novo, você saiba que esse ovo é novo devido ao risco da salmonela, né? Então é importante você se atentar a isso. E conforme você vai batendo com a ajuda de um garfo mesmo, força aí no braço, você vai adicionando o óleo até você achar que a consistência da nossa maionese está boa. Depois eu vou adicionar o sal, sal a gosto. Se você gosta de algum outro temperinho também, como a pimenta, pode também estar adicionando. Tempero é bem a gosto. Eu só prefiro mesmo com sal, tá bom, gente? Essa é uma receitinha maravilhosa, deliciosa. Confesso a vocês que eu passei um pouquinho apenas da quantidade de óleo, era para eu ter colocado menos, mas não interferiu no sabor, não alterou muito o sabor da maionese. Ficou gostoso mesmo assim. Eu sou apaixonada, gente, por essa maionese. Ela é uma delícia. Espero que vocês façam aí, experimentem. Depois me conte aqui nos comentários o que você achou dessa receitinha. Aí eu tenho batata, cenoura cozida e também as gemas, as claras dos ovos, das duas gemas, eu cortei em cubinhos e deixei também aí junto com a cenoura e a batata. É só você misturar bem. Depois eu vou finalizar também com uma salsinha e depois você pode levar à geladeira. E olha, essa maionese super combina com o churrasco, viu, gente? Ficou, nossa, eu sou suspeita em falar, mas é deliciosa. Então eu finalizo aí com a salsinha. Se você não gosta, não precisa colocar. Como eu gosto do temperinho da salsa, eu sempre coloco na maionese. E aí é só misturar, levar à geladeira até a hora de servir. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Até o próximo vídeo. Tchau!